Olá, meus queridos amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Regina Ferreira 5. No vídeo de hoje eu vou ensiná-los como instalar o certificado digital, que é um certificado para empresários, pessoas que têm empresas M.E., empresas limitadas, microempresa, não importa o tamanho da sua empresa, daqui para frente vai ser necessário, você vai precisar do certificado digital. Com o certificado digital, o seu contador vai poder realizar atribuições, alterações da sua empresa sem a necessidade da sua assinatura, vai facilitar muito a sua vida. E agora, com a nova modalidade do certificado digital, com o tempo vai acabar sendo obrigatório, tá pessoal? Então é importante você adquirir imediatamente esse certificado. Para isso, você vai ter que acessar o site www.serasa.certificadodigital.com.br Você vai lá, se cadastra, vai gerar um boleto para você efetuar o pagamento do certificado, você vai poder escolher se é por um ano, que é o A1, se é por três anos, que é o A3. Lá vai estar mencionando qual que você deve escolher. Bom, você escolhendo o certificado, você paga o boleto, vai chegar um e-mail para você agendar uma data, um horário para você comparecer pessoalmente lá no prédio do Serasa, vai estar os endereços do Serasa. Se você não poder comparecer pessoalmente, você pode marcar, agendar uma teleconferência com eles, tá? Então você tem que enviar todos os documentos da sua empresa, tanto pessoalmente como pela teleconferência. Na teleconferência, eles vão ter um link lá para você enviar os documentos para ele anexado via computador, ok? Feito isso, você vai instalar o certificado digital e esse vídeo vai mostrar o passo a passo de como fazer essa instalação. Então, vem comigo! Mas antes, roda a vinheta! Então, vamos lá, galerinha! Agora eu vou ensiná-los como instalar em seu computador o certificado digital, que muitos chamam de arquivo digital. Então, eu escolhi o A1, que é para um ano, então vou clicar aqui nessa opção. Se o meu fosse o A3, eu clicaria aqui. E no caso, se eu tivesse um computador Mac, eu clicaria aqui. Então, vamos lá, vou instalar aqui o A1. Aí aqui apresenta um vídeo tutorial, na qual esse vídeo mostra, ensina também como instalar o arquivo digital. E também logo abaixo tem um passo a passo. Aqui está o passo a passo de como instalar. Número 1, 2, ó, terceiro passo, quarto passo e aí vai. É bem simples de cadastrar. Então, eu vou clicar aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, no primeiro passo. Acessar o site de instalação. Tá aqui, ó, o link. Que é onde eu vou clicar aqui para baixar. Eu vou ter que ter em mãos o meu protocolo, que é um número que começa com o número 10. Você vai receber o protocolo na hora da compra, tá? Então, você vai ter que ter o protocolo e a sua senha, que é a senha que você cadastrou lá no posto no dia que você foi cadastrar a tua biometria. Então, eu vou clicar aqui, ó, primeiro passo. Aqui vai pedir o meu protocolo. Vou digitar o protocolo e a senha. Digitei protocolo e senha, cliquei em continuar. E aí vai apresentar essa tela aqui. A primeira coisa que você deve fazer é baixar a extensão do navegador. Você clica aqui, ó, baixar. Aí você vai clicar aqui, ó, usar no Chrome. Adicionar extensão. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, senão vocês não vão enxergar. Adicionar extensão. Agora, eu já posso voltar lá na outra telinha. Vamos voltar lá. Aqui eu cliquei em baixar a extensão, certo? Usar lá no Chrome, conforme eu acabei de mostrar. Agora, eu vou tentar novamente. Tem que fazer isso, senão não dá certo. Clique em tentar novamente. Pronto, agora sim. Agora, apareceu já o terceiro passo aqui embaixo, tá? Que é o certificado digital, né? Só que, enquanto aparecer pendente aqui, ó, você não deve ir para o terceiro passo. Tá vendo que tá escrito pendente? Então, você vai clicar novamente em baixar, até desaparecer esse pendente aqui, ó. Pronto, agora tá baixando lá embaixo o arquivo aqui, ó. BR, Y, extensão, tá vendo? Agora sim. Agora, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui embaixo para abrir. Aí, vai aparecer essa telinha aqui, bem-vindo ao instalador, BRY, módulo, assinatura digital. Você clica em próximo. Aqui, você tem que concordar. Você lê a cráusula e concorda. Aqui, você vai clicar em próximo. Mas, antes, você tem que ver a pasta de destino, que você quer salvar essa extensão, ok? Então, você vai clicar aqui e procurar uma pasta lá do seu computador. Para você saber o caminho, ok? Que caminho? O caminho que você vai salvar o arquivo. Eu vou colocar documentos. E vou clicar OK. Pronto, já sei que este arquivo foi salvo na minha pasta de documentos. Vou clicar em próximo. Vou clicar em instalar o BRY módulo assinatura digital. Vou clicar em instalar. Prontinho, completando a instalação do BRY módulo assinatura, clique em concluir. Feito isto, ele já aparece aqui como instalado. O próximo passo é o certificado digital. Então, você vai clicar aqui, ó. Autorizo o Serasa Xperia a utilizar os meus dados. Você lê isso aqui e aí você marca sim. E você clica assinar e instalar o certificado. Aqui, se você quiser imprimir e esse olhinho aqui para você verificar, visualizar no caso. Clicando no olhinho, aparece aqui o meu certificado com código de barra. Você está vendo só? Daí eu clico no olho novamente e ele desaparece. Bom, clico agora em assinar e instalar o certificado. Pedido de acesso. O site compra certificadora digital solicita a sua permissão para criar o par de chaves. Você autoriza? Sim, você deve autorizar. Ok, agora sim. Aguarde um pouquinho e já ficará instalado no seu computador o seu certificado digital. Aqui você deve criar, caso você queira, uma senha backup. Para que serve isso? Essa senha backup, ela serve para se caso você perder, quiser instalar novamente o certificado digital, como ele é instalado somente uma única vez, então você deve ter uma senha backup para instalar e instalar, para poder fazer a instalação novamente. Porque se você perdeu o arquivo digital por uma incompatibilidade no computador, você perdeu o seu computador, entra vírus, enfim, você perdeu o arquivo digital do seu computador, você tem uma senha backup para ir lá e baixar novamente, tá? Criou sua senha backup, clique em salvar. Prontinho, certificado instalado com sucesso. Faça o download do backup do certificado. É importante você fazer o download do backup do certificado, ok? Então, clique em download. Para que serve esse download de backup? Você pode salvar esse download de backup em um pendrive, em uma HD, em uma pasta, numa nuvem, por exemplo, você pode salvar. É mais por questão de segurança. Eu volto a dizer, se você perder o seu computador por algum hacker, alguma falha sistêmica, você vai ter salvo aí este backup em um pendrive ou em uma nuvem, ok? Então, ele está aqui embaixo, ó. Aqui embaixo eu vou clicar, abrir. Daí eu posso escolher o usuário atual, máquina local. Então, eu vou clicar aqui, máquina local. Vou clicar em avançar. Aqui eu vou procurar qual local que eu quero deixar esse backup. Ideal é você guardar este arquivo em um pendrive, em uma nuvem, porque se der um pau no seu computador, o arquivo vai estar salvo fora do seu computador, para você recuperá-lo, ok? Então, galerinha, conforme eu escolhi máquina local, eu estou escolhendo para ele deixar salvo na minha máquina, tá? Vou clicar em avançar. Já está salvo na minha pastinha de documentos. Se eu clicar aqui, já vai abrir a pasta de documentos. Avançar. Aí vai pedir aqui a sua senha novamente, que é a senha que você cadastrou lá no posto de atendimento, e vai clicar aqui em avançar. Aqui vai pedir a senha backup, que é a segunda senha que você escolheu como backup. Vai clicar em avançar. Não é aquela senha que você escolheu lá no posto de atendimento, não. É a segunda senha backup, que nós cadastramos agora há pouco, ok? Nesta parte aqui, você pode escolher automático, para que o certificado vá conforme o tipo, ou você pode escolher aqui todos os certificados no repositório a seguir, que você escolhe qual que você quer colocar. Por exemplo, vou clicar aqui, ó. Aí ele te dá opções aqui, ó, para você guardar o certificado, ó. Dentro de área de trabalho remota, tá? Onde facilita para você, tá? Aqui, ó, dispositivos confiáveis. Daí você escolhe, ok? Eu vou escolher aqui, área de trabalho remota. Por quê? Porque isso facilita trabalho à distância. Então, por exemplo, você tem um contador que está em outro estado. Ele vai poder fazer as coisas para você, você escolhendo essa opção área de trabalho remota. Vou dar um ok. Avançar. E concluir. A importação obteve êxito, ou seja, foi com sucesso, ok. Agora eu vou testar o certificado. Tem que clicar em testar para ver se deu certo, ok? Para fazer o teste, não há necessidade de instalar nenhum programa, ele pode ser feito em qualquer navegador da internet. Testar o certificado digital. Automaticamente, já vai puxar o teu nome e você vai dar um ok. Significa que está certinho, ó. Teste realizado com sucesso. Seu certificado digital pode ser utilizado conforme teste feito na data tal, hora tal. Ok. E você pode imprimir o resultado do teste se você quiser. Bom, espero que este vídeo tenha sido útil para vocês, esse passo a passo. Se você gostou, deixe o like. Se inscreva no canal e aperte o sino para ficar por dentro de mais dicas, mais novidades que vêm chegando por aí. Meu, muito obrigada. Beijo e até o próximo vídeo, galerinha. Tchau. Tchau. Tchau.